Tua presença é tudo para mim, Deus Hoje eu vou para o Senhor, não existe Não existe Deus, o Senhor Aprendece como parágrafo é Aprendece como satisfaz Aprendece como satisfaz Tua presença é tudo para mim 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 Amém. 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 Tua presença. Mais uma vez, mais uma vez. Ó Jesus. 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 Ó Jesus Vígubão. Vígubão. Ai Jesus. Vígubão. Í�édio. Ó Jesus. Ó Jesus. C înceră quéـеш vítā cuăeși mie. Lăguân. Vígubão. Amorante, vim para apostar, eu vim para dizer que és o meu Deus. Todo é chamado para todos em ti, tu és maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus. Vim para apostar, vim para apostar, vim para apostar, tu és o scattered meu Deus. Totalmente a paz, totalmente a paz, totalmente o que é o mais amigoso, para adorar-te, e no fim a nos traga, e para dizer que é-selho, 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 utilizado de saúde, totalmente a paz, totalmente a paz. Tão maravilhoso para mim Eu vou caçar bem O peso dos meus pecados Eu vou caçar bem O peso dos meus pecados Eu vou caçar bem 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 Vim para cantar e para dizer que tu és meu Deus És totalmente amada Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Tu me sinto paz Tu me sinto paz Tu me sinto paz Tu me sinto paz Tu me sinto paz